Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdida e Pensamentos. E neste pensamento aqui nós vamos falar sobre literatura de um bando. Estou aproveitando as minhas férias para gravar alguns vídeos para vocês, já que eu não sou o pai de santo profissional. Se vê lá. Literatura de um bando. Hoje é muito comum a gente ir em uma livraria e encontrar diversos livros expostos na instante na sessão de espiritualidade falando sobre um bando. Mas será que de fato isso é uma coisa boa? Vamos analisar essa situação. Muitas pessoas dizem que não importa o conteúdo da obra, que toda obra que se fala de um bando é boa de certa forma. Porque acabou se popularizando a um bando e pensando desse jeito, eu até concordo em partes. Porém, quando a gente começa a falar sobre qualidade de obras, é melhor que tenham-se poucas obras, mas que elas tenham um corpo muito bom em qualidade. Não é o que nós encontramos. Hoje em dia nós encontramos a maior parte dos livros de um bando dedicados a uma ou duas editoras que seguem uma linha de pensamento, que seguem uma linha editorial muito clara e bem definida de uma determinada vertente. Essa linha acaba tomando para si quase toda a responsabilidade de divulgação sobre o que é um bando. E todas as pessoas que tentam fugir dessa situação acabam sendo consideradas pessoas que não compreendem sobre a um bando. Vamos pensar assim. Será que não existia literatura de um bando antes? Existia. A um bando tem literatura praticamente desde a sua nascença, desde o seu nascimento, da sua fundação. Como nós aceitamos oficialmente que a um bando foi criada pelo Zélio Fernandino de Moraes, nós podemos encontrar a primeira obra sendo feita pelo Zélio, ditando, vamos dizer assim, a sua um bando para o Léo de Souza, um escritor contemporâneo a ele, que é o livro O Espiritismo, A Magia e As Sete Linhas de Umbanda. É um livro contemporâneo à criação da um bando aqui em terras brasileiras. A questão é de que a maior parte desses livros foram relegados ao esquecimento e muitos colocados uma etiquetinha neles, colocado um rótulo de má qualidade. Porém, analisando as obras antigas, nós podemos perceber que elas eram mais simples, algumas até misturadas com candomblé ou práticas muito populares. Porém, a gente nunca pode falar que elas eram ruins. De fato, o que nós temos hoje nas prateleiras são muito ruins. literaturas muito rasas, literaturas inventando muitas situações e cheias de erros conceituais. Por isso, eu gosto até da literatura do Kardec, a literatura clássica, a literatura do Pentateuco, não essas babaquices que vieram depois. Porque se você for pensar, Kardec sempre disse para revisar e atualizar sua literatura. Claro que nós não fizemos isso. Mas só essa premissa de pedir para revisar, não se colocando como uma palavra final e definitiva sobre alguma coisa, já demonstra a clareza de pensamento de uma pessoa que trabalhava com educação e pesquisa. Isso demonstra que ele não sabia todas as respostas e que tudo poderia mudar. Então, a gente deveria continuar a pesquisa, continuar a atualização e continuar a divulgação da verdade, entre aspas, claro, espírita. Isso não acontece na Umbanda. A Umbanda é tida como uma revelação. Isso veio através de mentores espirituais e através deste filão específico encontrado por uma determinada editora, acabou se transformando em uma verdade revelada. Algo muito parecido com um código sagrado, um livro sagrado, como é a Bíblia e outros códigos sagrados. Ou seja, você não pode mexer na estrutura daquele texto e nem nos ensinamentos daquele texto, porque ele é revelado, ele vem da espiritualidade para cá. Isso é ridículo e é babaca, visto que a Umbanda é uma religião moderna, é uma religião que também se baseia no espiritismo. Então, a gente tem que lembrar sempre de atualizar e ter novamente, como eu sempre falo em vários vídeos, discernimento sobre aquilo que nós lemos. Uma pessoa leiga vai pegar um livro daquele e vai ficar maravilhada com as informações que lá contém, porque ela não entende nada. Mas se você exercitar um pouquinho do seu discernimento, do seu bom senso, você vai perceber os inúmeros erros conceituais que existem e também as inúmeras formas erradas de se escrever. Muitos livros foram até retirados de prateleira porque continham eus crassos no que se refere à ciência. E a gente tem que compreender que a espiritualidade tem que andar aliada com a ciência. Se a ciência prova, refuta uma situação, a gente não tem como dizer que a gente está certo. Está certo? A gente pode até pensar em que não se foi provado tudo, mas a gente tem que andar de mãos dadas com a ciência. A espiritualidade, ela nunca vai ir na contramão, como dizem muitas pessoas aí, quando falam assim, Ah, você não precisa mais tomar remédios, você está tratando no terreiro. Não, ela nunca vai nessa contramão. Da mesma forma, se uma pessoa precisa de um tratamento psiquiátrico ou psicológico, ela não vai dizer para você abandonar o tratamento, para você só fazer o tratamento no terreiro. Não vai fazer isso. E por que na literatura nós devemos abandonar tudo aquilo que nós temos como bom senso e discernimento para seguir obras de determinados autores que acabam sendo mais do mesmo? Veja bem, a literatura humanista nova, moderna, contemporânea foi criada por uma só pessoa. E essa pessoa não passou por qualquer tipo de qualificação sobre a sua obra. Seus discípulos acabam criando obras similares ao que ele escrevia e acabam perpetuando e reproduzindo os seus erros. Então, acabou se tornando uma coletânea de erros, uma coletânea de fantasias, uma coletânea de invenções, uma coletânea fantasiosa, que como romance, como livro de ficção, são excelentes, mas não como livros doutrinários, que se propõem a ensinar uma doutrina e uma teologia. Livros teológicos, doutrinários, eles devem ser revistos, eles devem ser poderados, porque teologia é uma ciência. E como ciência, ela deve ser sempre repensada, sempre atualizada. A partir do momento que você usa um livro de romance, que é cheio de falácias, é cheio de figuras de linguagem, é cheio de floreios, para validar uma religião, a gente já está partindo para o suposto errado. Eu acho que você, por gostar de umbanda, você não quer que isso se perpetue na sua vivência espiritual. Você não quer ser motivo de chacota de outras pessoas, pelas inúmeras referências sexuais que nós encontramos nos livros, que fogem de qualquer razão, ou de qualquer mágica, ou magia de cunho sexual. Não se coloca aqui a sexualidade como algo muito profundo, ou como algo existencial, mas sim como algo banal, como algo de se esgotar. Praticamente uma psicanálise barata, feita por uma pessoa que não conhecia a psicanálise. Então a gente tem que entender que todo tipo de literatura tem que ser pautada no discernimento e no bom senso. Essas obras foram feitas simplesmente para vender, e vendem muito, e sustentam seus escritores, seus autores. Outras obras são de imensa dificuldade de se encontrar. Eu recomendo obras, geralmente de cunhos antropológicos e sociológicos, e a Palace Editora tem várias obras nesse sentido. E você pode procurar nos seus catálogos e tem muita coisa interessante. E eles não estão pagando jabá para a gente. Apesar que deveriam, né? Mas esse alerta que eu estou dando para vocês é que vocês possam compreender que existem autores muito bons por aí e que precisam do seu apoio. Porém existem diversos autores que fazem mais do mesmo, inventam coisas incríveis para fazer você acreditar em ilusões e perpetuar a sua prisão mental. A Umbanda procura fazer você se libertar. Estas pessoas estão fazendo você ficar preso. Pense bem sobre isso e procure mudar o seu foco de leitura. Vamos fazer uma mudança. Nós somos consumidores, mas além de consumidores, nós somos religiosos de Umbanda. Então nós devemos nos portar como os dois, querendo que a religião de Umbanda se perpetue, mas com qualidade e como consumidores também exigindo a qualidade que nós merecemos. Eu convido vocês a curtirem lá o nosso blog www.perdido.co é CO sem o M no final e também curtir a nossa fanpage do Papo da Incruza que é www.facebook.com barra Papo da Incruza que é a fanpage do nosso podcast falando sobre macumbarias, espiritualidade, Umbanda e coisas em geral com muito humor, bem ácido e sem mimimi. Tá certo? Eu muito obrigado e a gente se vê no próximo Pensamento. Música